Olá pessoal, vamos a mais uma questão de vestibular, aqui novamente o vestibular da UDESC. Para quem não sabe, UDESC é uma universidade, Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. O ano é 2017, tá certo? Então, o enunciado do exercício é o seguinte, um dado cúbico, um cubo, não viciado, nenhuma das faces tem mais probabilidade de ocorrer do que a outra, por isso é chamado não viciado. Possui em cada uma das faces, e sem repetição, não repete número, um dos seis primeiros números primos. Após alguns lançamentos desse dado, o produto dos números obtidos na face superior do dado foi 1.171.170, ponto. A quantidade de vezes que esse dado foi lançado é igual a item A, item B, item C, item D, item E. Solução. Então, as faces do cubo são os primos, os seis primeiros, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13, legal? Então, olha só gente, quem pensou em fatorar esse número aqui, 1.171.170, já estava no caminho certo. Resta saber o que você fez, o que você faria se tivesse que fatorar ou pensasse e decidisse fatorar esse número, tá certo? Como potência de números primos, tá legal? Então, o que você faria com o resultado em primeiro lugar, e também, se você conseguiria fatorar esse número do jeito que está aparecendo aqui, ó. Então, como é que você faria a fatoração, gente? Esse também seria um grande problema, né? Olha só, o número maior aqui, então, é divisível por 2, por quê? Porque esse número aqui é par, tá? Todo número que termina em zero aqui, eu termino em número par, é o número par. Então, se ele é par, é divisível por 2, tá legal? Então, depois aqui, ó, como é que eu vou saber se esse número aqui, de repente, é divisível por 3? Porque tem uma regrinha, que a soma dos algarismos aqui, ó, desse número aqui, é 36. E o 36 é divisível por 3, porque é 3 vezes 12, tá? Aqui, novamente, se você fizer a soma aqui, vai dar um número cuja soma dá um número que é divisível por 3, tá? E aqui, depois, se você pesquisa na internet, vê qual é a regrinha para que o número que termine em 5, aqui, ó, tá? Aqui, esse aqui, ó, é divisível por 5, e não é divisível por 3. Não é divisível por 3, porque a soma aqui não é o número que é divisível por 3. Então, ele só pode ser divisível pelo próximo número, que é 5. E ele termina em 5, então, ele é divisível por 5, tá? Agora, aqui, se você pesquisa na internet, quando é que o número é divisível por 7, tá? Então, ele é divisível por 7, tá? E aí, resulta nesse número, que vocês vão dividir por 11, porque é divisível por 11. Tem uma regrinha também, quando é que o número é divisível por 11. E por 13 também, então, ele é divisível 2 vezes por 13, aqui, ó, tá? Como ele foi divisível 2 vezes por 3, aparece o 3 duas vezes aqui, ele também é divisível 2 vezes por 13, tá? E aqui, 13 por 13 dá 1, fechou? Então, a fatoração é, esse número é o 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, vezes 13, vezes 13. Esse resultado aqui dá o número que foi dado ali, tá certo? Então, essa fatoração, para vocês saberem, essa fatoração é única, tá? Aqui não poderia ser número diferente desses que estão aqui, tá? Primeira observação, tá? A única coisa que poderia ocorrer é a fatoração ter ordem de diferença. Se eu colocar o 11 lá em cima e o 12 aqui embaixo, o 3 aqui e o 13 lá em cima, tá? Então, a fatoração é única, a não ser pela ordem que os números aparecem aqui na fatoração, tá certo? Eu podia ter começado a dividir por 13, não tem problema nenhum, tá? Eu ia verificando a divisível por 2, por 3, por 5, por 7. Mas eu comecei pelo primeiro, o número primo que é o 2, depois pelo 3, pelo 5, a possibilidade de dividir por 7, por 11, por 13, tá? Agora, aqui a questão é o seguinte, gente, olha só. Vocês devem pensar assim, então, por que que eu fatorei? Se eu fatorei é porque eu queria chegar em algum lugar, tá? Então, a fatoração me disse que, a interpretação agora, que, como esse aqui é o produto de todos os números que apareceram no lançamento do dado, tá certo? Houve o que? Uma vez que apareceu a face 2, duas vezes apareceu a face 3, uma vez apareceu a face 5, uma vez apareceu a face 7, Uma vez apareceu a face 11, duas vezes apareceu a face 13, não na ordem que está aqui, tá, gente? O dado pode ter sido lançado e a primeira face que ocorreu foi o 13, tá certo? Depois, a segunda face poderia ter sido o 7, tá? A terceira face poderia ter sido 11 e assim por diante, tá? Então, a ordem que ocorreram esses números aqui, ó, tá certo aqui, tá? No lançamento dos dados, tá? Não precisa ser essa ordem aqui, a única coisa que importa é que vocês têm que observar agora é a grande sacada. Se esse número aqui é o produto de todos os números que apareceram na face do dado, Significa que apareceu 2 vezes o 13, apareceu 2 vezes o 3 e uma vez cada um, o 2, o 5 e o 7, tá? Então, quantas vezes foi lançado o dado, gente? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, o dado foi jogado, né, lançado 8 vezes, tá? Então, a resposta aqui pra nós é o item E, 8. Se você gostou dessa videoaula aí, amigão, deixa seu baita like aí, a gente agradece, tá? Se inscreve no canal, legalzinho, tá? Seus comentários, suas críticas, sugestões, algo que você viu errado, que você quer que corrija, tá certo? Críticas e sugestões são muito bem-vindos, tá? E os comentários é como você desejar, tá? Habilita o sino aí pra receber notificação de cada vez que o professor Altamir estiver postando uma nova videoaula, você tomar conhecimento, tá certo? Um grande abraço! Tchau, 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 tchau.